Olá pessoal, bem-vindos de novo, aqui é mais um episódio da série sobre games E agora com um grande amigo meu, fantástico Que é o Fernando Vascones, diretor de Games and Strategy da Samsung USA Que tem uma jornada incrível pelo universo de games Me apresentou pessoas incríveis nisso tudo aí E eu acho que vai trazer muitos insights pro pessoal aí no ecossistema Do Departamento de Computação da FUC do Rio Obrigado, Fernando, por estar aqui com a gente Direto de São Francisco, tanto no cenário virtual quanto na localização real É, quando você vê, eu tô na minha cidade de origem, tô em Porto Alegre É um background, não, mas obrigado por estar aqui, Túlio Cara, super legal, super uma honra estar nesse vídeo recording aqui E legal, Fernando, que assim, sempre que a gente fala de jogos, assim Já tem um sorriso no seu rosto, né? Você é entusiasta, você respira isso aí Como começou a sua jornada, assim? Você botou o primeiro pezinho nesse mundo de jogos? Cara, eu acho que o pessoal do Rio de Janeiro vai ter que Google isso aqui Foi a primeira vez que eu botei uma fita cassete Num TK95, era TK94, te lembra? Que tinha as teclas de borracha E tinha que loader, e aí surgiu aquele cursor piscando E era o Choose Your Adventure Game, basicamente isso Foi a primeira vez que você vai pra esquerda, você vai pra direita Cara, essa foi a primeira vez que eu olhei e falei assim Que coisa excepcional isso, tipo E daí depois, o primeiro jogo que eu joguei no computador Que eu achei o máximo foi Prince of Persia Putz, o meu também, cara O meu também Cara, e aí eu falei assim Cara, tem que ter uma coisa super interessante em cima disso E na verdade Pass-forward muitos anos depois, né? Jogou aqui nos Estados Unidos e tudo isso Trabalhando meio que em infraestrutura, em tech E aí surgiu uma oportunidade Foi, eu acho que foi antes Foi ainda em telefones WAP, eu acho Em Brew Que teve uma empresa da Polônia Que tinha um jogo Que era mais ou menos o mesmo esquema Mas era através de SMS E aí começou nessa Nessa parte de De um jogo de SMS Um jogo de WAP e tudo isso E eu tava indo mais, tipo Como pra entender como funcionava Como Tipo, sendo super curioso Sempre sendo apaixonado por games Eu, naquela época, não dava dinheiro games Games, você falou assim O pessoal, olha, você tá perdendo seu tempo fazendo com isso Tipo, você não vai perder dinheiro Na verdade, sim, a maioria das pessoas Que, de onde você tava no indie sim Só perdia o dinheiro E você tem que ser extremamente Apaixonado pelo que você faz em games E você tem que ser extremamente Obcecado também pelo negócio de games Porque, falando pessoal do Criol Olha, galera, todo mundo trabalha em games 98% de vocês vão quebrar Não vão fazer nenhum jogo que vai dar certo Só se ferrar Só vai dar, tipo Se você tá aqui pra fazer dinheiro Cara, pô, vai no mercado financeiro Vai ser advogado Vai fazer outra coisa Porque é um A indústria de games é uma indústria muito difícil A gente só vê A quantidade de De sucessos, né Microsoft É vendido por 68 bilhões Mojang Que é na Minecraft É sendo vendido por 1.2 bilhões E tudo isso Só que a gente não vê Nas milhares e milhares De De empresas Que não dão certo E a trajetória De uma empresa Que dá certo Uma empresa de games É um caminho de 10 anos É um caminho de 12 anos E nesses 12 anos Tem muita coisa Que você vai E aí depois de 10 anos De todo mundo trabalhando junto De tudo estar alinhado Aí você deu sorte E aí você teve o exit Em cima disso E eu olho A minha trajetória de games Foi mais ou menos isso Foram não sei quantos anos Até eu começar a produzir Até sair o iPhone Até sair o sistema operacional Do Android Eu começar a fazer Alguns jogos Tudo isso Fazer parte de equipes E aí eventualmente Acabar Conhecendo Através de pessoas E contatos Acabar na Rogue Acabar na Angry Birds Que isso foram o que? 10 anos atrás Eu acho E aí chegar na Angry Birds No momento Onde estava no auge E ver aquela companhia Chegar no auge E aí perder o momento dela O timing dela De entrar em Free to Play Free to Play Que antes Acho que pra quem é mais novo Não se lembra Que antes você só comprava Os jogos E depois você comprava Um bem digital só do jogo E a Roville Perdeu esse tempo Estava no auge Era o jogo mais popular Mais downloader Com uma quantidade Maior de receita E ele perdeu Esse movimento De Free to Play E a marca Estava no auge Estava sendo Sobre licenciada A marca E começou a cair Então eu me lembro Que eu cheguei no auge Da Roville Da Angry Birds E eu vi O decline dela Eu participei Deve alguns times Que fizeram uns jogos Da Roville Que pareciam Em um papel Da sucesso Teve o jogo Da Shakira Que eu acho Que muita gente Nem sabe que existiu O jogo da Shakira Produzido pela Roville E foi um desastre Completo Isso que você tem A Shakira Na época Que a Shakira Ainda estava Hoje Obviamente Está gigante Mas Digamos assim O jogo Não era feito Com a marca Com a IP Então teve aquele decline E E aí eu vi Tipo Vi todas as coisas Participei No desenvolvimento De negócios Da Roville Trabalhei em cima Lá no filme Angry Birds 1 Trabalhei com essas equipes É Estava entre São Francisco E LA Bastante E aí a companhia Estava baseada Nos Estados Unidos E aí a companhia Estava indo Pública Tipo Na minha carreira E eu acabei Depois que a companhia Foi pública Eu tive a oportunidade Entrei na Samsung E na Samsung Eu entrei lá E tipo Samsung é uma companhia Gigante Onde Vende Bilhões e bilhões De dólares Vendendo celulares Mundialmente E aí fui fazendo Minha carreira Nos últimos 6 anos Lá Eu entrei como Senior Manager E aí Senior Manager Virei Diretor E depois Virei Senior Director E hoje Eu lido Eu lido Vai lido Não é Lido 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 Uma equipe De desenvolvimento De negócios Estratégias No setor De games E uma das coisas Que a Samsung É a empresa Que está melhor Posicionada Para fazer Uma grande mudança Sistêmica Na indústria De games E uma das coisas Pelo menos Vamos falar Acho que tem duas coisas Você tem PC Você tem console E você tem mobile Se você ver hoje Na indústria de mobile Tem um problema grave Na indústria Porque a indústria Fatura Cento Acho que era o número Era 116 bilhões De dólares Ao ano De faturamento Só que você tem Um custo De aquisição De usuários Anual De 246 bilhões Então você tem 130 bilhões De dólares De negativo Imagina Você é investidor Imagina Você vai chegar E falar assim Olha Túlio Eu quero entrar Numa indústria Onde Ninguém faz dinheiro No final das contas Você está louco Cara Por que não case O que acontece Que só Hoje em mobile Só algumas companhias Pequenas Algumas companhias Conseguem acertar A gente chama De um Flying wheel De user acquisition E com esse Flying wheel De user acquisition Você consegue Acertar isso E você tem Um profitability Super grande Da empresa E aí obviamente As empresas Começam a crescer E automaticamente Já viram Tipo Acquisition targets De empresas grandes Assim como Mais ou menos Está a indústria De mobile Hoje em dia O que a Samsung Está fazendo Hoje Já foi anunciado Nisso Acho que a galera Pode até Google A respeito De mobile cloud Porque existe Um problema Muito sério Hoje na aquisição De usuários Mobile Na qual Quando você vê Um criativo Um banner Você clica Aqui nesse banner Esse banner Vai te levar Para a app store Na app store Você vai ter que Clicar de novo Para fazer o download E vamos dizer Que você está jogando Gamechain impact Ou você está jogando No último pub Ou você está querendo Jogar um jogo Que faz Tamanho de um gigabyte Ou mais Nem todo mundo Vai conseguir download Nem todo mundo Tem um celular foda Para poder jogar Esse jogo E para você Tipo Guardar tudo O que acontece No final das contas Você acaba Não fazendo Download Daquele jogo O que a Samsung Está fazendo E acabou de anunciar Em beta É o nosso mobile cloud Na qual o teu jogo Tem o nosso DSTK Você clica no banner E automaticamente Você já começa A jogar o jogo E a grande vantagem Que a E essa não é uma tecnologia nova Mas a grande vantagem Que isso aí É direcionado A jogos Que tem Um Average revenue Per day user Alto Que são jogos Que são Free to play Que são jogos Que você vai jogar E vai comprar bens digitais E são jogos Grandes E que tem Um poder De monetização Bem alto E aí O que acontece Com esses jogos Que daí Se no momento Onde você Traz eficiência Para a aquisição De usuários Você acaba Deixando Um número Maior De receita E de profitability Para essas grandes empresas Então essa É a grande tecnologia Que a Samsung Está fazendo Na parte de mobile E na parte de TV Vocês já devem estar vendo Acho que no Brasil Já está disponível Nas televisões Samsung Você pode chegar lá E jogar Xcloud Você pode jogar O dock Você pode jogar Uma quantidade De outros Streaming Clarifotes Que estão ali Através da TV Eu acho que isso aí Funciona super bem No mercado Da América Latina Por causa do custo De você conseguir Um console Em cima disso E na parte de PC É interessante Está crescendo bastante O desenvolvimento Na parte de PC Você tem As lojas Steam App Eu acho que no Brasil Tem a Nuvem Também Que está Do lado Fernando Campos Do Tiago Que está crescendo Assim fenomenalmente E eles estão Eles estão se posicionando Não necessariamente Como uma história Mas como uma plataforma De aquisição De marketing Na verdade Isso que é A parte interessante Então eu acho Assim Para todo mundo Que quiser entrar Na jornada De games Se você quer montar O teu estúdio Se você quer fazer Isso aí Tem que se preparar Para uma jornada De 10 anos Ser obcecado Para comer muito Arroz e feijão Muita noite Sem dormir E é como É aquele cara Acho que foi O cara Fundador Da AZ6in Que fala Como é que foi Quando você era Empreendedor Ele falou assim Eu dormia Que nem um bebê Acordava A cada 3 horas Chorando E é isso No final das contas Eu sou muito Fã De empreendedor Assim É um conjunto De skill set O hard skill set Que a gente imagina De habilidade Mas de soft skill set Também De lidar Com Com esses desafios Do dia a dia Que vem de tudo Quanto é lugar Dificílimo de prever No Brasil Infelizmente Parece que ainda tem Uma camada A mais De desafios E ao mesmo tempo Também não tem A camada De incentivos Como a gente vê Em vários outros países Que tem Todo um incentivo Governamental Muito grande Para essa indústria De games Não Total Mas acho que Isso no Brasil Tem Muito louco Porque o Brasil Tem um branding Gigante Porque no momento Onde você Começa A ter Talento No Brasil Ele Automaticamente Os talentos Do Brasil Dos estúdios Do Brasil Eles acabam saindo Para fora É muito difícil Você reter Esse talento Dentro Você tem pessoas Assim Brasileiras Incríveis Na indústria De games Você tem Sabrina Carmona Da King Que é Uma máquina Acabou de anunciar Acho que O jogo Que ela toca Está faturando Acabou de chegar A cross Um bilhão De dólares Eu acho Em receita Ou você tem O Reginaldo Valadares Que é Eu estou dando Os nomes Para vocês Até em Google Esse pessoal Que está na Social Point Ele tem uma carreira Brilhante Ele trabalhou na Road O cara É um gênio Você tem o Jefferson Valadares Que não são primos Mas trabalharam Junto antes Que hoje está Na Fortes O cara tem uma jornada Na Bandai Ele fez a própria Empresa dele Cara Assim É Pera Muito Muito fera Em termos de desenvolvimento Óbvio Você tem Os guris Da Wildlife Os Lazart São Gênios Os dois Você tem Quem Tem a Fefa Também É Total Com a Fernanda Ela é incrível Vai estar aqui Com a gente Nesse podcast Aqui E esse é um excelente ponto A gente tem Brasileiros Incríveis Em vários Pedaços Da indústria De games Então você tem Os devs Mesmo Como os Lazart A turma Da Aquiris Que também Teve uma jornada Incrível Tem outros Incríveis Que ainda estão No começo Da jornada Como a A Bitcake Mas que estão Liderando Também Digamos assim No uso De tecnologia De Você tem O pessoal De marketing Incrível Que é Difícil If you can Make it In games You can Make it Anywhere Então assim Como você Falou A A Carmona O Reginaldo A Fefa Estarem Envolvidos Em outros Pedaços Também Da infraestrutura De games E também Você tem O pessoal De esportes O pessoal De influencers No evento Mais recente Da Ubisoft Na entrada Do anúncio Do evento Eles Começam Assim Com Um Jogador Brasileiro Assim O primeiro Que eles mostram No evento Global Deles No Ubisoft 4 É um Brasileiro Então assim Todos os pedacinhos Dessa indústria De game Tem muito Brasileiro Incrível E fazendo Coisas Incríveis Mas ao mesmo Tempo Acho que está Under indexed Aqui né Tem muito Mais jogador Do que Empresas De jogos Sendo Criadas Do que Eu diria Que me parece Que é o contrário Por exemplo Nos nordics É É diferente né Porque Você tem O ecossistema Vamos lá Vamos Vamos fazer assim Quando o Wilka Vendeu Isso acho que está Público Eu acho que dá Para google Isso na entrega O Wilka Da supercell Vendeu a supercell E acho que Foi a primeira coisa Acho que Ele ganhou Um bi Eu acho Uma coisa assim Que ele botou No bolso Um número Absurdo E aí todo mundo Falou assim Olha Ele vai preparar Uma estrutura De imposto Vai pagar O menor número Possível De imposto Vai pagar 10% 15% 5% E não vai ter Que pagar Os 30% De imposto Eu acho Eu acho que O imposto Do cara Era mais De 100 milhões De dólares 200 milhões De dólares Se você perguntar Para qualquer Empreendedor No Brasil Qualquer pessoa No Brasil O cara vai Montar estruturas Para fazer Tax deferral O que o Wilka Fez Ele pagou Imposto Na veia Por quê Porque ele Falou assim Tipo Olha Eu estou pagando Isso aqui Porque o sistema Educacional O ecossistema Me ajudou Muito Aqui Nesse momento E a Supercell Supercell Porque teve Todo um ecossistema De pessoas Onde Onde se ajudam Onde se conectam Onde estão Fazendo isso aí Que é uma questão Cultural E também tem uma outra coisa Nesses países Pequenos Você tem que pensar Globalmente No dia 1 Onde Infelizmente No Brasil Você tem que Pensar Como é que você vai Fazer o payroll No mês seguinte Você tem que estar Toda hora Nisso aí Você tem Por exemplo Você tem umas companhias Assim Fenomenais No Brasil Uma outra era Do Ronaldo Da Opragon Você tem A Easy Play Do Everton Você tem A Hermit Crap Do Matheus Tipo A parte que vão ser Que eu acho Que são consideradas As próximas Aquiles Que estão lindas Você tem Aqui a Buy Aliens Você tem a Taps Também Tem Tem a Tem a Cocut Que era mais uma Empresa Que se mudou Já não está no Brasil Que se mudou O Headquarters Para Para Portugal Então Você acaba Depois de um certo tamanho A empresa acaba saindo Fora do Brasil Tipo Em termos de estrutura Em cima disso Tipo Falando do mercado brasileiro Mas eu acho assim Que Que talento Eu acho assim Eu olhando assim De fora Eu vejo O talento brasileiro O talento brasileiro É incrível Porque Porque você tem Tantos Headwinds Você tem Tanto vento Contra Você tem Governo Você tem Imposto Você tem Você não tem O ecossistema Que se ajuda Você não tem Investidores Cara Infelizmente Tipo A mentalidade Na sua maioria Do Tipo Dos tipos de investimentos Que são feitos No Brasil Eu tava vendo Teve um Pitch que tava mostrando Aí O cara fez um pitch E aí O investidor Veio Botou Um pitch competition Queria 30% Da Tipo Das ações Do empreendedor Tipo Não funciona Angel State Né É muito difícil Ter aquele negócio De E também Tem uma outra coisa E falando Tipo Da Da geração Atual Gente Tem que ralar Tipo Você vai trabalhar Aqui Você quer trabalhar Em games Tipo Isso aqui Não é Pra trabalhar Em games Ou em qualquer Empresa No final das contas Te prepara Nos 5 anos Próximos Da tua vida Você vai ter Que tá 14, 16 horas Por dia Trabalhando Esquece Final de semana Esquece Família Esquece Namorado Namorada Esquece Tudo Esquece Tudo Não tem Mais isso Não tem Família Não tem Ah não Não existe Se você vai começar Uma empresa de games E você quer realmente Porque é hiper Hiper competitivo É muito Você tá competindo Globalmente O teu produto É global Você tá competindo Com um cara Na China Que tem Pela metade Do custo do Brasil Tem um exército De gente Graças a Deus Que o cara tá focado No mercado chinês Mas tu tem Um finlandês Que ele tá Trancado em casa Que ele não tá indo Pra praia do Rio de Janeiro No final de semana Ele não tá lá Jogando Counter Strike Com os amigos dele O cara tá obcecado E tá trabalhando Constantemente Em code Tá constantemente Vendo Ele tá constantemente Vendo outros jogos Outras coisas Ele tá constantemente Vendo outros tipos De ferramentas Que ele vai pausando Ele tá entrando No YouTube Ele tá lendo Ele tá correndo atrás Ele tá chegando Na hora Nas reuniões Ele tá tipo Lendo Vendo Em cima disso aí É difícil Claro que é difícil Todo mundo fala assim Pô, mas eu não tenho isso Não tenho isso Eu sei É uma merda Por isso que a gente tá aqui Tipo, pra ver Se a gente consegue acertar É foda Porra Não tenho equipamentos Não tenho isso Não tenho esse outro Não sei o quê Mas vamos lá Pro pessoal da Porto Rio Luna foi desenvolvida aí No lugar de vocês O que que faz hoje Luna, velho Qual o market cap Hoje da Roblox Acho que 25 bilion dollars Ah 25 bilion dollars De uma linguagem Que foi desenvolvida No Rio de Janeiro Na PUC Isso é incrível Quanto a PUC E o pessoal levou Nada Você tá me entendendo? Essa é a coisa E quanto a Roblox Deu de volta pra PUC Pelo que eu sabe Nada, né? É, eu acho que O quanto a PUC levou Assim, tem Tem a questão da missão Universitária Mas o give back, né? Que é um pouco Do que você tava falando E que é o que a gente Tá tentando fazer aqui Inclusive você não é ex-aluno Da PUC Nem eu sou ex-aluno da PUC Mas é Incentivar um pouco O give back É Vamos incentivar um pouco Uma coisa que a gente Tem paixão Independente se é Nossa alma mater Ou não E isso Realmente Esse ponto aí Que você falou Me Me incomoda um pouco Pra ser bem sincera Assim Se tem um papel Tão importante Porque não Não give back Just a little bit Porque ia fazer uma diferença E inspirar também Falar It's worth making this Porque eu tenho Um reconhecimento Um reconhecimento Que Assim Sendo bem prático Um reconhecimento Financeiro Também permite Manter a máquina Girar Né? Ter um 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 Outras Infraestruturas Pro universo de games Que certamente Podem sair da PUC Porque de novo Os talentos Que tem lá É São São incríveis E voltando Não é só na PUC Assim Eu sou Sou muito animado Nessa questão De ecossistema Assim A gente tá começando A ver algumas coisinhas Assim A gente sempre fala Do É Do PayPal gang Do Uber gang Tá começando A ter um wildlife gang Aqui né Então pessoas que Já fizeram Seu ciclo na wildlife E quando você conversa Com essas pessoas Que estavam ralando lá 14, 15 horas por dia Super delicados Apaixonados pelo negócio Mas E mantém a paixão Por games Estão agora Empreendendo Nesse universo E é incrível A qualidade dessas pessoas Assim é muito incrível E elas Juntam o novo ecossistema Em volta delas Começam a contar Essas histórias Para os investidores E E E quando você fala Que assim O Brasil é difícil É difícil E games também é difícil Mas eu acho que Parte do papel Da indústria De venture capital É Destravar um pouco Essas amarras Tanto que existem Muitos casos De sucesso Venture back No Brasil É Que Venture back No início Por VCs brasileiros Que ajudaram A destravar Essas amarras Mas que não são Em games Né Então Acho que Em games Então acho que Tá faltando um pouco Essa conexão Se eu não me engano A Canary Fez os investimentos Em Early stage games Kudos To them Mas eu acho Que é pouco Entendeu A gente fez investimento Na Wildlife Mas já não Era tão Early stage Mas Eu acho Que tem Tanto mais Assim A cena De investimentos Buscar Entender E uma coisa Que me chamou Muita atenção Você me apresentou A Camila Da Bitcake História Incrível E tudo a ver Com essa jornada Que você falou Né Assim É Ralação total Paixão É uma evolução Do entendimento Dos desafios Tanto técnicos Quanto de monetização É E às vezes Você tem User acquisition E não tem a monetização Então é Todos esses Desafios Essa jornada Mas quando você aprende Começa a virar Uma máquina Muito poderosa Né E aí quando você Me apresentou Ela Se não me engano Quando eu li no LinkedIn Assim Quantos contatos Em comum No LinkedIn Eu tinha com a câmera Só você Como pode Assim Um time tão extraordinário Não ter se integrado Com o resto De um ecossistema De investimentos Me chama muito a atenção E como a gente Desbloqueia isso Não tem tempo Né Porque você está Tentando E não Tipo Como é que é Vender o almoço Para comer o jantar Vender o jantar Para comer o almoço Não sei o que Tipo Não tem tempo Você está na execução E é uma coisa O death rate É muito grande Eu falo com muitas Startups De games No Brasil Eu gostaria de falar mais A respeito Com elas Porque Às vezes que falta Mentoramento Falta chegar e falar assim Tipo De trazer pessoas De fora Que possam chegar E olhar no jogo do cara E falar assim E dar um feedback Claro Assim Olha Eu acho que está Cara Está faltando isso Isso e isso Olha Eu acho que Isso aqui Esse produto Não vai funcionar Por essa razão Dá uma olhada Nesse Nesse Data point Em cima disso E a Camila O pessoal Adora ela Ela é super Super Benquista No mercado Ela trabalha Ela tem Um network Super interessante Mas ela ralou muito E tem muita coisa Que ela faz Tipo Que ela tem que aprender ainda Que ela tem que chegar No próximo nível Para ela poder chegar E dar aquele Próximo pulo E eu acho Uma das coisas De como destravar Essa parte Eu acho que Falta muito Tipo Digamos assim Eventos De community driven Eu acho Uma coisa Que é interessante Das universidades brasileiras Dos estudantes É tentar replicar O que foi feito Na Finlândia Que se chama Slush Slush.org Cara Se tu vai no Slush Vai Todos os maiores Investidores globais Os maiores Engineering investors Os maiores fundos As maiores companhias São todas lá E o evento É 100% Organizado Por estudante 100% Essa parte eu não sabia É surreal E o CEO Da Slush Troca A cada dois anos E é estudante E se você Ver os caras Que foram CEO da Slush Quando sai de lá Vão fazer Companhias incríveis Tipo Já teve um Acho que teve dois Que saíram Eu sei de um Que saiu E montou Uma companhia De tipo MyFood Dos nórdicos E vendeu Para Uber Vendeu para DoorDash Ou para Uber Vendeu para um desses dois Aí Com uma porrada De dinheiro no bolso E é isso Eu acho que São coisas assim Que tem que fazer E eu sei De novo Mas eu olho assim Eu acho Eu vejo O engenheiro brasileiro Designer brasileiro O data science brasileiro O brasileiro em si Ele tem uma criatividade E ele tem Uma maneira assim Uma visão Que é Surreal Tipo Vamos lá Vamos dar dois Três Não sei quantos Faço para trás O primeiro avião A ser voado Foi feito Com um brasileiro Santos Dumont Pelo amor de Deus Tipo Ah Mas o cara Tinha dinheiro Não importa Tipo Está lá No código genético Está no DNA Tipo Pô Você vai na Tu quer ver Mais empreendedorismo Mais ingenuidade Do que Nas praias do Rio de Janeiro Nas barraquinhas O que o pessoal faz Ou como ele faz Ou como a mecânica Tipo Por que eu estou falando isso Porque todos esses tipos De mecânica E todas essas mecânicas Que a gente chama De retenção Cara O que você vê Na praia Acontecer na praia Do Rio de Janeiro Você traduz isso 100% Para um game And it's the same thing Como é que você vai Tipo Engajar O cliente Constantemente Saber o nome dele Trazer Entregar as coisas Com o que ele quer Para ele criar o hábito E constantemente Estar voltando Para esse mesmo lugar Tipo Isso é uma coisa Que a gente Não para Para pensar Em cima disso Porque a gente A gente está Exatamente No dia inteiro Mas eu acho Que tem que Não só Fazer o bridge Com os investidores Anjos do Brasil E educar eles Investidores do Brasil A respeito De o que é games De qual o potencial Disso Que não é necessariamente Ok It is a Head-driven business It is Mas por que Que é tão difícil De fazer dinheiro Em games Porque as equipes Nunca ficam juntas Constantemente Tipo Num momento assim Que você está Nessa jornada De 10 anos Todo mundo tem Família Filho E tudo isso Daqui a pouco Você está nessa equipe E você recebe Uma oferta De Putz De sair para fora Do Brasil De ir para Finlândia Ir para os Estados Unidos Ou ir para Inglaterra Ou ir para outro lugar E daí De repente Você está ganhando No Brasil 4 mil reais Ou 3 mil reais Ou 2 mil reais Daqui a pouco Você vai ganhar 5 mil pounds Que é Não sei quanto está O câmbio Mas que seja 25 mil reais Uma hora para outra Você olha para lá E assim Cara Por que eu vou continuar Matando cachorro a grito Aqui Eu vou embora E aí Os times Não ficam coesos Eles não Eles não criam Aquela sinergia Eu Eu recomendo Todo mundo Tipo De De ver A história De Digital Chocolate De Google A história De Digital Chocolate Que é a história Onde vem O Digital Chocolate Máfia De lá Saiu Supercell De lá Saiu King De lá Saiu Rovio De alguma maneira De engenheiros Que vêm lá Então É todo esse negócio Que vai E uma das coisas É Eu falo Eu falo Para todo mundo Que para investidores Ou anti-investas Isso é tipo Há quanto tempo Você conhece Essa pessoa Que você está fazendo Essa empresa Junto E há quanto tempo Vocês programam Junto E vocês estão fazendo Estão construindo Coisas juntas E ideias Que deram erradas Juntas E quantas vezes Que deram errado Quantas vezes Vocês falharam Você está entendendo Quantas vezes Vocês se ferraram Porque se você se ferrou Muitas vezes Quer dizer Que tem uma grande Probabilidade De você não se ferrar Comigo Tipo Basicamente isso Versus Se você se ferrou Nunca se ferrou Cara Tem uma grande chance De você se ferrar Se você falar Nunca se ferrou Você vai se ferrar Comigo No final das contas É Mas eu acho Que o Brasil Tem um potencial Assim Super underrated É A qualidade De design No Brasil É incrível A qualidade de gente Do Brasil Eu sou super Apaixonado Sobre isso É uma pena Que eu não Cubro O Brasil Mais A gente estava Cobrindo A gente cobria Todas as Américas O Brasil É muito Estados Unidos E Canadá Mas eu posso Tipo Dirigir meu e-mail Não da Samsung Mas depois Qualquer estudante Pessoal Passa Tipo Cara Tenho essa dúvida E tal Tem esse É pessoal Se conecta pelo LinkedIn Do Fernando Busca ele aí Busca Manda Eu falo Converso Indico O que seja Cara E O que eu quero Eu quero realmente Que dê certo Nossa A gente tem histórias Mais sucesso Eu sou otimista Eu acho que a gente Está começando a ver As sementinhas Disso Sempre com exemplos Aquiris Wildlife Etc Mais pessoas Engajadas Querendo jumpstart Não somos só nós Aqui Felizmente É É difícil É muito difícil Mas de novo Aquela frase If you can make it in games You can make it anywhere Isso se aplica A todo brasileiro E é muito multidisciplinar E também não significa Que se eu quero trabalhar Com games Eu tenho que criar A minha própria empresa De jogo Também E acho que isso também Tem tudo a ver Com a universidade Na Rovio Você comentou Eu fiz A gente estava falando Não precisa ser só Também o Game Dev O programador O departamento de computação Você tem o designer Você tem o cara De áudio Você tem o cara Do storytelling Que inclusive O Bruno Feijó Da PUC É É um dos expoentes Nessa parte De storytelling Para games E vai estar Aqui no episódio futuro E você tem também Essas parcerias Você fala Poxa Imagina trabalhar na indústria E você Vou lançar um filme Desse jogo Que coisa incrível Para Hollywood Um blockbuster Vou fazer uma parceria Com a Shakira Essa multidisciplinaridade Tem tudo a ver Com a universidade Você tem contratos Complexos Marketing Aquisição De Devia ser quase Que uma coisa horizontal Digamos assim Na universidade Vamos ter uma discussão Sobre games Juntando prática Literalmente Todas as cadeiras Né Todas as cadeiras Tocam isso Porque no final Da coisa é negócio Mas uma coisa Que você vê É Tipo É A obsessão Que cada uma Dessas disciplinas Requer Você tem que entender E você tem que entender E ser curioso Pelas outras disciplinas Também Tipo Eu não sou programador Eu sou uma pessoa De estratégia De negócio De construir Montar parcerias E tudo isso Cara Mas o que eu mais gosto É sentar Com um engenheiro E falar Cara Me explica Tipo Como é que você fez isso aqui Tipo Como é que você fez Esse outro Falar com um cara de áudio Pô Mas Por que você acha Que esse áudio Vai ser melhor Que com esse aqui Tipo O que você pensou Isso aqui Quantas vezes Você fez a interação Disso Tipo Quantos Quantos testes Você fez Isso E é isso E é Na 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 indústria de games Ele toca tudo Se você parar pra pensar A indústria de games Hoje em dia É maior Do que a indústria De Filmes TV É dez vezes maior Tudo combinado É maior A indústria de games Você vê Netflix não tá entrando Obviamente Tá entrando A indústria de games Por quê? Porque obviamente Porque ajudar na retenção Mas também Que tem uma indústria Que vai ajudar eles No futuro A incrementar O bottom line De eles Eles não sei quantas Centenas de milhões De membros E como eles vão monetizar Isso aí Pra retenção de games E assim por diante Mas voltando Eu acho que a universidade Tem um papel crucial Disso De ensinar Essas cadeiras Multidisciplinárias De trazer gente De ser o hub Em cima disso De ter aceleradoras Dentro da universidade De poder trazer gente De fora Trazer gente de dentro E quando as pessoas Derem certo Algumas empresas Vão dar certo Algumas empresas Vão Não vão dar certo Mas eu acho que Nisso que uma empresa Não der certo Você acaba entrando Pra uma outra empresa maior Você não precisa ter feito Ah, eu tenho que criar Uma empresa de games Então de repente Você pode começar Em quality assurance Testando jogos Ou trabalhando Com outra empresa Ou pegando O teu Primeiro estágio Ou tudo isso Você vai falar Assim, pô Você vai entrar Uma empresa E te prepara Pra ralar Tipo Não pensa em ti Pensa o que vai ser Melhor pra empresa E como é que você Vai trazer valores Aí você está aprendendo E pode ser uma jornada Que começa super cedo Tem dois casos Que eu acho muito Interessantes Uma que eu vi No podcast Do meu querido Ricardo Basaglia O Lugar de Potência Ele entrevistou O Matheus Da Riot E a jornada dele Assim, não começou Ah, eu estou fazendo faculdade O que vai ser o meu trabalho Não, começou Sei lá, com 13 anos Eu estou jogando Né E aí criou Acho que o primeiro fórum Alguma coisa assim E chamou a atenção Porque eu falei Cara, você é o que mais Entende de comunidade games Independente da sua idade Fez uma carreira Está fazendo uma carreira Absolutamente brilhante Esse episódio aí Do Lugar de Potência Eu já ouvi Mais duas, três vezes Que eu adoro E o outro É o João Sobreira Também assim A primeira empresa dele Foi com 15 anos de idade Né Que captou com um VC E ele só montou a empresa Porque com 15 anos de idade Ele não podia ser Pro Player Precisava ter 16 anos Para ser Pro Player Do LoL E agora ele já está Na terceira empresa Ele fundou a Final Level Fundou a Tip Space Está fundando uma nova De AI Para Customer Acquisition Que tem Tudo para ser incrível Então A jornada de games Não começa assim Agora Eu estou na universidade Pode Pode começar muito antes Pode começar muito antes Pode começar muito depois Tem o nome desse cara Que é da Triple Dot Studios Ele primeiro Antes de ele entrar em games Ele foi executivo De várias empresas Acho que o cara fez MBA Até antes Depois ele entrou Ele resolviu O que estava acontecendo Acho que ele trabalhava Na Meta Antes era Facebook Né E aí ele foi Esse é um cara até interessante Você entrevistar ele É um cara super gente boa Ele teve uma entrevista No podcast Do 20VC Foi inspirador A Acho que não sei A entrevista dele E E ele E ele basicamente A carreira dele Não foi em games Foi bem depois A carreira dele Deixa eu botar aqui Triple Dot Triple Dot Studio Aqui está Triple Dot Studios É Talvez 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 Eu vou dizer Aqui está o Joaquim Entrando aqui No LinkedIn dele É cara Ele fez A carreira dele Depois obviamente Ele fez um dinheiro Ele virou advisor Andrew investor E tudo isso Mas É Mas ele estava Na Ele estava na meta Antes estava Na Skype Da Skype Foi para a Imob Da Imob Acabou entrando No Facebook Quatro anos E depois ele foi Para a King Se você parar Para pensar Foi bem depois Que ele começou A carreira dele Ele começou Com uma analista Na McKenzie Não tinha nada a ver Tipo E daí foi Então às vezes Você faz essa carreira Corporativa E você acaba Caindo em games Você não necessita Você É uma coisa Que você vai começar Mas eu acho Se você olha De novo Eu volto Eu Sempre na mesma teca Você tem que ser Obcecado por isso Você tem que ter Paixão por isso Você tem que ter Assim uma Pé no chão E tudo isso Saber que você vai Ter que trabalhar E você vai ter que Fazer muito sacrifício Para realmente Você levar isso Para o próximo Nível É Mas a gente tem Esse material aqui Assim A garotada que Eu conheço Tenho conhecido Aqui nessa cena É muito trabalhadora Muito raladora Total E não ter Porque eu tenho Muita crítica Não sei se porque Aqui em Silicon Valley Ou o que seja Mas a galera É muito Eu chamo a expressão Aqui paper cuts Ai não Porque é muito difícil Ai não Porque isso aqui Não sei o que Ah porque não vai dar Para fazer Ah porque não tem dinheiro Cara é difícil Eu sei Eu falo para todo mundo Mas a vida não é fácil Mas it's worth it It's worth it É uma jornada Que vale a pena Vale a pena Vale a pena Por isso você tem Que ser obcecado Por isso você tem Que levar chão Por isso Porque é uma jornada Difícil e vai Mas quando você vê Cara Quando você vê Vai 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 indo Vai indo E você Pô chegou Quando você vê Você está numa puta Empresa Você fez sua empresa Você juntou Com outra empresa Você está fazendo Umas coisas assim Surreais Que ninguém pensava Vamos lá Hoje em dia A maior empresa De maior faturamento Hoje De receita Tá De jogo Individual Hoje A gente ficou Não a maior A segunda maior Em mobile games Hoje É da Turquia Dream games Da Turquia Acho que eles levantaram Investimentos Só uma vez Do pessoal Da Makers Fund Do Michael Uma vez só Da Turquia Cara Os turcos conseguem Fazer isso Porque a gente não Consegue fazer isso Aqui no Brasil A gente consegue Vamos dar Os empurrãozinhos Certos Que a gente A gente consegue Essa comunidade Falando em comunidade A gente A gente se encontrou Na Big Que é uma Féria legal E eu fui Recentemente Na BGS Como é que foi Na BGS? Cara Incrível Eu fiquei muito Impressionado Com a energia E o que mais Me chamou a atenção Que eu fui Naquele primeiro dia Que ainda não é Aberto Ao público Em geral E eu já achei Bem cheio Uma energia Incrível Cosplayers Você tem Um Um hall Um corredor Dos devs brasileiros Mostrando seus jogos Eu vou te falar 90% Eu também não sabia Que existia E eu fiquei muito Impressionado Com a qualidade Dos jogos Mas era um corredor Num canto Mas que vale a pena Ser visitado Só que me falaram Que a Cintura Se você vier nos dias Que são abertos Ao público É um Gamespalooza Assim É ombro com ombro Gente pra caramba No maior centro De eventos De São Paulo É muito Impressionante Assim O material Já tá aqui Já tá aqui As pessoas Estão animadas O talento Tá aqui Tá faltando Um sparkzinho Pra Pra isso aqui Explodir Eu concordo Contigo Eu acho que Eu acho que Por exemplo As pessoas de fora Têm que começar A doar o tempo A fazer tipo De oção Acho que é tempo E até mesmo Se Digamos assim De De Apostar Você tá me entendendo Em empresas brasileiras Apostar Eu acho que As grandes empresas Se vêm Até mesmo As grandes empresas Locais Olhando Desde eles fazerem Ativações Eles fazem Muitas ativações Exatamente Do público B2B B2C Existe o Consumer Mas como é que Eles não podem Fazer também Algumas ativações Nas universidades Pra Inclusive Como é que Não existe Grants Que não Podem ser Oferecidos Existem alguns Grants Por exemplo No governo do Rio Grande do Sul Existem Grants Interessantes Mas assim Como é que Como é que Certos grants Não podem ser feitos Também No estado do Rio de Janeiro Ou no Rio de Janeiro Também Eu acho que também Tem uma coisa Que você falou Que eu não conhecia É esse Take the matters In your own hands Que é o que O pessoal da Finlândia fez Nesse Lush Ah não é Vão fazer pra gente Não Vamos nós fazer Slush Os próprios alunos Tipo Vamos lá organizar Vamos fazer Vamos bater Porque assim Se você parar a pensar Todo mundo conhece Alguém que pode Ajudar Sim E não precisa começar Com um evento De 5 mil pessoas O primeiro Slush Deve ter sido 100 pessoas 300 300 pessoas Metade de aluno E sei lá 100 Hoje vão 5 mil Em novembro Na Finlândia Chove Frio Escuro Acho que é mais fácil Fazer no Rio de Janeiro Não Mas é isso Tipo No Rio de Janeiro Tem sol O Rio de Janeiro É maravilhoso O Rio de Janeiro Tem tudo isso E aí você vê Não vão mais de 5 mil Eu acho Acho que vão Eu não sei Se reduziram esse ano Mas eu me lembro Que no Teve um ano Que foram 20 mil pessoas 20 mil pessoas Para Helsinki Em novembro Helsinki em novembro É a visão do inferno Tipo É a visão do inferno Cara É frio Chove É chove É aquela neve Escura Né Escura Não Aquela neve derretida Eles chamam de white shit Você tá entendendo Porque é horrível isso Tipo Daí você vê Aquele negócio assim E as pessoas vão pra lá Porque criou um ecossistema Os estudantes estão lá Todo mundo tem Nossa É assim Eu não sei se consegue esse ano Se você conseguir No ano que vem Ou nesse ano Cara Você vai ficar assim Abismado E se eu acho Que os estudantes começam Faz um evento De um dia Um final de semana Organizado Pelos estudantes mesmo É uma ótima ideia Vai criar um negócio De comunidade Incrível Eu sou Eu sou super bullish No Brasil Sobre isso Acho que o Brasil Tem o potencial De games Porque o burn rate No Brasil Ainda é muito mais barato Do que nos Estados Unidos Você quer pegar um engenheiro De De back-end Front-end Bom Aqui Na Califórnia Você tá falando De 200 pau Tipo De salário Mas que custa Pra companhia 350 Se você botar Todos os encargos Impostos E tudo isso 350 mil dólares Eu tenho certeza Que tem muita empresa 350 mil dólares Da Q Por 5 tal real Seja 300 mil 1 milhão e meio de reais Eu tenho certeza Que O preço De um engenheiro Nos Estados Unidos Você pode Pelo menos Bancar Uma companhia inteira Por 18 meses Um time pequeno Por 18 meses Pra trazer 2, 3, 4 MPPs Tão boas quanto Tão boas Não sei tão boas quanto Mas bons Não, tão boas quanto Tão boas quanto Eu acho que ainda Falta Eu acho que falta Uma coisa seguinte Um dos problemas Que eu vejo Às vezes no Brasil É que não existe Multidisciplina Existe pessoas Que têm multidisciplina Mas são poucas Tipo Se você vê Sabe por que Que se chama Supercell Não A companhia Porque O time central De cada jogo Central Não estou falando Do suporte Mas o time central São só 5 pessoas Ah, entendi O mesmo time No Brasil São 70 Ou 30 Multidisciplina Você está entendendo Curiosidade Curiosity Ah, pô Mas eu não gosto De aprender design Não sei o que Etc e tal Cara Eu faço Backend Ah, eu faço Só economy Tipo Eu não preciso Aprender machine learning Não sei o que Multidisciplina Ah Eu só faço User acquisition Aquisição de usuário Não preciso fazer Game development Multidisciplina Ah, não Eu faço partnerships Não sei o que Você faz partnerships Em marketing Você tem que saber Tudo 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 Você tem que saber Mais do que ter o chefe Que o CEO Porque você tem que saber Mais que ele É verdade Porque ele está Administrando a decisão Tudo isso Ele vai olhar E aí Como é que a gente faz isso Ó, fulano está com isso Fulano está com problema esse Fulano está com isso A gente tem que de repente Fazer isso Tipo, pegar E passar a decisão Para o cara pegar E aceitar Multidisciplina E eu acho que às vezes É uma das coisas Que às vezes Falta no Brasil Por quê? Porque a maneira De como a indústria Você está me entendendo Foi desenvolvida Muita gente De times muito grandes Equipes muito grandes Então E porque é difícil E por quê? Porque quando o cara Começa a ter multidisciplina Começa a saber Um monte de coisa E é bom O que acontece? Vem a empresa de fora Vem para cá Tipo Você vai ganhar aí 5 mil reais A gente paga 20 pau de dólar Quem não quer ganhar 100 mil reais por mês E morar em Portugal E falando em multidisciplina O que você vê Que são essas novas disciplinas Que vão ser muito importantes No contexto de jogos A gente fala de AI Que é inevitável VR me parece inevitável Patino no horizonte mais longo Mas me parece inevitável O que mais que você vê? Eu acho assim Você fala Não, cara Olha muito a AI É muito importante É game changer Machine learning É aqui Você saber Machine learning É aqui Machine learning Algorithms Você está me entendendo O que me parece É tipo Matemáticos Tipo Galera Você sabe fazer algoritmo Cara Meio do caminho andado Porque o resto Você aplica Em tudo Eu acho E uma outra coisa Que é incrível Que é super underrated É creativity Tipo Mas eu acho Que não é A criatividade De Ah, eu tenho uma ideia E eu sei Ter um storytelling Ou eu sei Exatamente como Vai fazer isso aí Não É creativity With execution Não é a criatividade Com execução Não é só a criatividade Ter uma ideia De montar E fazer tudo Eu crio Eu sei executar E eu continuo Fazendo Esse negócio É Eu acho Tipo Understanding of tools Understanding tipo Servers Understanding tools Understanding the tools Eu acho Que você Não está Só focado Em Unity Unreal Mas eu acho Que dá Saber Desenvolver Os próprios Eu acho Tem uma companhia Que é Da Helena Que fica na Finlândia Que eles desenvolveram Os próprios Endings deles De desenvolvimento De jogo Se você ver Muitas dessas grandes Companhias Tem o próprio O próprio Ending deles Ubisoft Tem o deles É Que daí Você não fica Dependente Do Não fica dependente De uma Unity Você pode fazer Uma coisa diferente Você pode criar Uma coisa diferente E você fazer Alguma outra coisa Eu acho que é interessante Ver A Acho que é interessante O pessoal Tipo Buscar Tem algumas empresas Fazendo coisas Super interessantes Como Playable Worlds É uma Se vocês darem Google Dá uma olhada Em Playable Worlds É incrível Como eles estão Fazendo Usando AI É How to build A Rocket Boy Tem um projeto Chamado Everywhere Tipo Super bem Portado E tudo isso Por incrível Que parece Apesar De ter Ter tido Um momento Na indústria Horrível Mas eu acho Que a tecnologia Por detrás É super importante Blockchain Mas não Blockchain Na maneira De como foi Estruturado Via Esses Ponses E tudo isso Blockchain De mesmo De você Poder saber The ownership Of goods Acho que Vai ter um caminho Muito grande Disso No futuro Você já pode Ver Exemplos Disso De NFL Rivals Que é Com a Própria Como é Que é um Super interessante De como eles Estão E já está Sendo Disponível Isso Dentro Da Google Play Já é Possível Isso De você Trocar Digital Assets Através Do próprio Aplicativo E eu acho Também Apesar Dos jogos Serem Completamente Diferentes É entender Mecânicas E balance De MMOs Na Coreia Na China Eu acho Olha Tem curiosidade De ver O que está Sendo Desenvolvido Em outros Países Também South Asia Na Indonésia Cara A Indonésia É muito Similar ao Brasil Em todos os sentidos A única Vantagem Da Indonésia É que está Do lado De Singapura Então o pessoal De Singapura Descobriu a Indonésia E começou A botar Dinheiro Nessas empresas Mas já tem Casos de sucessos Na Indonésia De empresas Que foram Vendidas Cara Tem uma delas Que se chama Touchdown Touchdown Games Que foi comprado Pela Triple Dot Studios Cara Eu me lembro Os caras Eram 20 pessoas Na Indonésia 20 pessoas Na Indonésia Naquele estúdio E hoje O estúdio foi vendido Com as partes Do Triple Dot É um mega estúdio E como eles Tem acho que A Aga Tem outros Estúdios Super interessantes Na Indonésia O Vietnã Também está Começando a Produzir estúdios Incríveis E a Arábia Saudita Está começando A financiar Muitos estúdios A Arábia Saudita A Arábia Saudita Eles tem Eles tem Uma estratégia Super interessante Porque Além da paixão Do próprio MBS Pelo assunto Eles tem Eles tem Mas ali Bom Você começa com A aquisição Da Scoplin Acho que foi A grande aquisição Que eles botaram E tem toda a parte De esportes E tudo isso Mas Acho que Realisticamente Quando você Olha Quando você Olha o esportes Quando você Olha Cara A função Do esportes Na verdade É build up Communities E ajudar Na tua retenção E na aquisição De usuário Por que? Porque você Drive Communities Para todo mundo Jogar esse jogo Para fazer parte Dessa comunidade E dessa estrutura E você Diminuir O teu custo De aquisição De usuário E de retenção No final das contas Esse é O Quando eu olho De fora O valor Tangível De esportes Será que Esportes Vai Realmente Superpass Futebol América Futebol Basketball E tudo isso TBD Or TVC To be continued Or to be discussed Porque A pergunta Realmente É a seguinte Isso um amigo meu Me falou O seguinte Fazendo um paralelo De esportes E esportes Em si E usando Nosso próprio Futebol No Brasil Nos Estados Unidos Vamos lá É o país Que tem mais dinheiro Em esportes Tudo eles chamam Tipo World Champions De basquete Não é World Champions De basquete É World Champions De World Finals Do Baseball Não é Tem outros países Jogam baseball É World Tudo bem Mas acontece o seguinte Quando a criança Chega nos 12 13 anos de idade Ele vai querer ser Quando ele olha Comerciais Quando olha tudo Quando olha a economia Ele vai querer ser LeBron James Ou Curry Vai ser o cara Lá Que está jogando LeBron James Esportes Realisticamente Na sociedade Hoje Americana O cara vai querer ser Um jogador de basquete Ou um jogador de futebol Americano E LeBron James Esportes É Mas não Não é Assim Pelo menos hoje Eu posso estar Completamente errado No futuro Mas eu acho que sim Tem audiência Do pessoal mais novo Sim Tem uns views Tão incríveis Em cima disso aí Sim As pessoas estão vendo Muito mais esportes Desde hoje em dia Mas isso converte Realmente Em vendas Para as marcas Isso realmente Converte Em Mindshare Isso realmente Converte Para outras Partes Da indústria Estou te falando Na indústria De esportes Estou falando de games Placement games Community engagement É diferente De esportes Uma coisa É você estar criando Um island Everybody's gonna Go and have fun E a outra coisa É você estar falando De esportes Duas coisas Completamente diferentes Vamos separar Isso aí Você botar uma marca E criar uma island De Fortnite Está todo mundo Vindo lá Engajando Com a tua marca É uma coisa A outra coisa É você ter um campeonato Da LBBFF Está todo mundo Lá jogando Lá E você ser um title Sponsor Tipo What's the level Of passion Você está me entendendo Eu acho que Esportes Começa A realmente Jogar No Major Leagues Minha opinião Pessoal Posso estar Completamente Errado Mas quando A tua avó Saber Quem é o teu time De esportes Como ela sabe Quem é o Flamengo Tipo Realisticamente É essa Qual o teu time Ah, meu time É o Flamengo Ou meu time É o Grêmio Ou meu time É o Inter É, nesse episódio Do Matheus Lá no No podcast Do Basag Ele fala Que ele já estava Na Riot Há maior tempão E acho que a mãe Só percebeu Que o filho Realmente era um sucesso Quando ele apareceu Na Ana Maria Braga É Mas é isso Mas assim Mas é Um É um ponto Você está me entendendo Que mostra isso aí Mas não é Mas a gente está falando No macro Das grandes marcas As marcas, claro Estão me engajando Com esportes Estão me engajando Com games É a maneira Como você vai Comunicar com a massa Mas eu estou falando No segmento de esportes Em cima disso Vamos lá Tipo Infelizmente As companhias Qual é o nome Qual é o nome da companhia Mas é isso Tipo Esportes não é Mais E eu tenho Eu tenho até um Feedback Eu posso te ver Se eu share o deck E eu acho Que o Joss Que você tem que conhecer Que é professor De games Da NYU Ele toca A respeito Desse Desse ponto Muito grande Obviamente Ok Esportes é grande No stadium E tudo isso Mas It's It's not quite there Você está me entendendo É Quem se beneficia Realmente de esportes Ubisoft Riot Garena SCA Mal Counter-Strike Diz uma outra marca Que botou dinheiro Em esportes E se beneficiu Pra caraca Em termos de venda Ou de engajamento Se você pega Uma pessoa na rua Me diz Me dá aí Dez nomes Cinco nomes Dos maiores jogadores De esportes Não sabe Eu tenho plena certeza Você chega Pega uma pessoa Aí Camendo na rua Você pergunta No Brasil Quem é o Pelé Todo mundo sabe Quem é o Pelé É My personal opinion É Mas eu acho Que tem Tem uma certa Opacidade Nesse engajamento Porque ao mesmo tempo A gente vê Acho que só no Brasil O Discord Tem 60 milhões De usuários E muitos desses São gamers É uma comunidade Que é muito Conectada Fala muito A gente vê A gente é investidor Da Final Level E a gente vê As campanhas Que as marcas Fazem Relacionadas Ao mundo De games São algumas Das campanhas Com o maior Return on investment Que tem Eu discordo Eu discordo Plenamente Eu acho Que Daí é uma outra Discussão Respeito de marketing Será que a gente Não vai entrar Hoje Nesse podcast Que é What's your return Of investments What's the measure Of success Top of line Eu tenho uma maneira A fim de measure Sucesso é tipo Quanto você vendeu Quanto que você Fez isso E Teve impacto No teu bottom line And how do you Track this Tipo Como é que você Faz essa curva Nisso aí Porque eu venho No mundo de games Eu venho No mundo de user acquisition Tipo I put 10 bucks Eu consegui Esse Eu tive que gastar 100 dólares Para o usuário Eu consegui Tantos usuários Que vão me pagar 100 dólares Vão me dar Tão isso aqui Tipo Eu olho em campanhas De marketing Digo Tipo Ah não Mas é Mas que teve Top of line E top of line Gerou Tanto awareness E tanto awareness E a gente estima Que gerou Tanto tipo de venda E que fazer isso aqui Ah Mas isso aí É É guesswork Tipo Na realidade Na realidade É essa Tipo Da maneira O track É diferente Sim Tem Um público Para esportes Sim Esportes Tem esse negócio Mas assim Um grande business É que você não está Todo ano Chegando lá E vendendo O cara tem que ir lá Bater na porta E vai assim Olha Caso Bahia Você quer Sponsor o meu time Não sei o que Etc e tal Ó Fulano de tal Pô Você quer chegar lá Fazer uma campanha Com bradeias Com não sei o que Etc e tal What's the universe Of money Nisso aí 50 milhões de dólares Ao ano 200 milhões de reais Onde existe Isso que eu falo Para todas as companhias Têm esports Cara You guys are missing Vocês criam comunidades E existe um problema De 130 bilhões De dólares De NFC No mercado de games E os caras estão focando Em faturar 50 milhões Nada contra faturar 50 milhões de dólares Do caraco What's your ambition level Tipo Same effort Você está me entendendo Tá Continua fazendo isso aqui Vamos ganhar um ganha-pão aqui Em vez de Tentar capturar 50 Vamos capturar 10 20 Por que ninguém está pensando De solucionar o problema De 130 bilhões De dólares 130 bilhões De dólares Esse é O problema Global E eu tenho plena certeza Que no Brasil Deve pelo menos Ser um problema De um bilhão de dólares Se é 130 No Brasil Sendo o que? O quarto Quinto mercado Hoje em dia De games global Deve ter um deságio De um bilhão de dólares Aí Um bilhão de dólares É dinheiro pra cacete Gente Estamos olhando com carinho Exatamente esse problema É a conversa Que eu mais Mais tive Essa semana É É sobre Como resolver isso Eu vou Depois eu te passo Os detalhes Só que Isso aí Galera Tipo Ah Vamos dizer Tipo Eu fico olhando Porque eu estou falando Com todas as empresas De games Hoje em dia Tipo Faz parte de strategy Eu falo Todo mundo Conversa Todo mundo E eu vejo Uma coisa E é só 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 A A A Voltando Sai de uma tangente Sai de uma tangente Aí de novo Mas assim É Bom De novo Tem muita oportunidade De esportes É incrível É uma coisa Super interessante Eu acho Que esportes Tem De novo Me contradizendo Até Tem um caminho Tem uma Uma coisa interessante Que dá pra fazer Na questão de esportes É Eu acho Que Mas eu acho Que não é O que o pessoal Tá falando Não é Esse grande Tem muito dinheiro De árabe Mas árabe Tem tanto dinheiro Cara O que é um bilhão De dólares Pra ele É o que é pra mim Pra você De centavos De dólar Tipo No final das contas Então eles não Não tem Essa É Eu espero Estar completamente errado De tudo que eu falei Aqui até agora Não Acho que você tá Completamente certo Dos diagnósticos Acho que você tá Completamente certo Também Da paixão Pelo setor Como você falou Assim Esportes É pequeno Mas O potencial É enorme O setor de games Já é grande É difícil Mas o potencial É enorme Ainda mais Se a gente Esse problema De 130 milhões De dólares É um problema É um problema Muito grande Que Incentiva as pessoas A resolverem E correrem atrás E de novo Tem vários problemas De bilhões de dólares Só na indústria De games E criam Muitas oportunidades Para Acho que Pessoal Apaixonado Motivado E que Conversa Se conecta Conversa Tem muito Conteúdo por aí No youtube Tem uma quantidade De conteúdo incrível Para a gente Consumir E aprender Sobre Tudo isso Total E só Para Terminar Aqui Mais ou menos Saindo Uma outra Franchete Que é interessante Que eu me lembrei Aqui agora Todo mundo Fala muito De meditação Aqui na Califórnia E tal Todo mundo acha E eu estava Num TOCA Duas semanas Atrás Que não tinha nada A ver com games Que é um TOCA Espeito de health Health De saúde Onde eu tinha Tinha começado A respeito Disso antes Sabe quando Você joga um jogo E daí você Para para pensar Assim Putz Grilo Passou três horas E eu nem me dei conta Que passou de três horas É porque o teu cérebro Entrou Num estado De Estera flow Estera flow É o mesmo estado De quando A pessoa Está meditando Então O teu cérebro Entra Num certo Wavelength E obviamente Diferentes Tipos de jogos Vão trazer Diferentes Tipos de De flows Para diferentes Tipos de pessoas Uma pessoa Pode encontrar O estado de flow Dele jogando Royal Mass Jogando Kingdom Crush Outra pessoa Pode encontrar O estado de flow Dele jogando Call of Duty Ou jogando Fortnite Ou jogando Roblox Então essa É a grande Diferença De cada um Então games No final das contas Se você encontra O game Certo Para a pessoa Certo Você acaba Entrando Num state Of flow E você Acaba Realmente Tipo É Acalmando Ansiedade Ou Diferentes Tipos de Mental issues Que pode acontecer Em cima disso Como também Pode acontecer O reverso Os jogos Podem trazer Mayansite Os jogos Podem trazer Aggression Entre isso Existe a balança Certo Isso aí Interessante É saber Qual o jogo Que funciona melhor Para Para que tipo De arquiteto De pessoa Então essa É uma das coisas Que eu estava Pensando Agora Teremos mais conversas Sobre isso Fernando Teremos mais conversas Sobre isso Health and games É isso Mas muito bom Assim Uma aula magna Aqui com Com você Sobre Eu devo ter falado Um monte de coisa Errada Que depois eu vou ver No vídeo Eu falo assim Ixi Meu Deus do céu Coisa horrível Não sabe nada Nossa não Muito pelo contrário O que eu amo é isso Tem muito conhecimento Que é Não está codificado Não está Num livro texto Dizendo Deixa eu te explicar Realmente como A salsicha é feita E a gente tem que mostrar Os desafios Porque eu falo assim Resolver Resolver o desafio Que faz o sangue circular Que deixa animado Se eu estou resolvendo Esse desafio E tem muitos E é muito rewarding Na indústria de games Eu acho que é muito rewarding Quando você Também resolve Esses desafios Obrigado aí Por ajudar A nossa comunidade Aqui da Da PokRio A entender um pouco mais isso E fala presidente Qualquer pessoa pode Só me catar no LinkedIn E pedir Tipo Feedback Ajuda Ou qualquer Todo gênero Cara O que eu mais quero É Give it back E Cara Eu disse Pô Mas Por exemplo O pessoal Como você está Me ajudando tanto Não sei o que Não cara Porque Se Muita gente Me ajudou na minha carreira Muita coisa Muita gente Foi muito crítica Na minha carreira De me ajudar E se eu puder Ajudar E mentorar E ajudar a gente Ajudar E se eu puder Olhar depois Cara Sabe aquele cara ali Eu ajudei ele No momento da carreira dele Pra mim Isso é super rewarding Você está entendendo Porque o resto Tudo Mas obrigado Túlio Obrigado Por estar aqui Nesse vídeo Eu que agradeço Obrigadão Um abração Tudo de bom Tchau Tchau Gente